Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo desta área protegida é a Águia de Bonelli? Simbolo deste parque natural, a Águia de Bonelli é uma ave de rapina que nidifica em zonas escarpadas e em árvores da Serra de São Mamede, possuindo em termos de conservação o Estatuto de Rara. Esta águia é uma ave de rapina de grande dimensão, que se identifica sobretudo pelo vento branco, contrastando com as asas mais escuras. Os adultos possuem uma mancha branca no dorso. E tu sabias que esta águia é uma ave rara?